Muito bem, vamos lá. Começando mais um round. Por enquanto está 1 a 0 para o Geox. Começa um round, está tudo ok os dois. O Ninja agora sim está na invisibilidade. Vamos ver o primeiro ataque. O Geox começa ali com o engage junto com ele, os dois se atacam, mas não conecta nada por enquanto. O Ninja solta uma skill em área, o Geox consegue se afastar tranquilo. O Ninja defende sem muitos problemas. O Geox vai ali fazendo o seu ataque, consegue o knockdown, prolongou o combo ali, um dano gigantesco e o Venom é forçado a utilizar o escape. O Geox conseguiu ali no meio da sua movimentação puxar aquele knockdown maroto e está com a vantagem do round na mão. Mais um Dream of Doom defendido dessa vez. O Geox continua ali na movimentação. O Geox agora consegue uma movimentação sensacional. Agora perdi até a minha voz. O Ninja usou o teleporte para ir nas costas. O Geox deu só aquele pulinho para trás. E acabou pegando as costas do Ninja. O feitiço literalmente virou contra o feiticeiro agora. O Ninja pulou nas costas do Geox, deu só aquele tapinha para trás. Pegou as costas do Ninja. Jogou no chão e fez a finalização 2x0 para ele. Sensacional, meus amigos. O Ninja vai para cima. Parece que temos um stun. O Ninja tomou o stun ali. Tomou uma sequência devastadora. Agora logo de cara esse stun da feiticeira é muito complicado. Tem que se ficar muito esperto com ele. É aquela bolinha. Vem devagar, silenciosa. Você nem percebe. Às vezes toma. Já está stunado. O Ninja agora acabou recebendo o stun. Já está com a desvantagem. Pode ser o último round agora dessa partida. Dream of Doom. Defendido. O Ninja agora tem que tomar muito cuidado. O Ninja não pode cometer nenhum erro. O Geox tenta pegar ali no final da animação da proteção da skill, mas não consegue knockdown em cima do Ninja. Acho que não levanta mais. O combo não foi prolongado. O Ninja consegue levantar. Não revida, mas sobrevive a mais esse engage. Mais uma vez o ataque em área. O Geox vai tentando esquivar ali. Calamidade em cima dele. Recupera um pouco do HP. Dream of Doom. Defendido. O Ninja novamente teleporta, mas não vai para trás. Não acha as costas do Geox. E agora temos a rigidez. O Grab em cima do Geox. Um dano gigantesco. Lá vem o talho duplo. O Geox consegue puxar o escape antes de ser finalizado. Ainda tem partida. Ainda tem partida. O Geox vai chegando. O Ninja pulando as costas. Não acha ninguém. Foi para o Show Ninja. Dream of Dooms. Explosão em cima dele. E vitória do Geox de 3 a 0. Meus amigos. O Geox ali foi desviando. Jogou aquela erupção. Não foi a erupção, mas veio o knockdown. E aí o Dream of Dooms veio. Finalizou o serviço. E vitória da Feiticeira 3 a 0.